O vlog hoje já começou completamente diferente, né gente? Vocês estão super acostumados aí a ver a gente aqui acordando 5 e meia da manhã e agora são 11 horas 11 horas da manhã, gente Mas é o seguinte, porque ontem a gente foi dormir Era tipo umas 4 horas da manhã Recebemos amigos aqui, tomamos vinho Ficamos jogando até mais tarde E aí E aí E aí Eu precisava dessas horas de sono Agora vamos ajeitar essa casa Ontem a gente deu uma ajeitada ali na cozinha Mas eu ainda quero limpar fogão Enfim, essas coisinhas assim que tem pra organizar Arrumar a cama que é a primeira tarefa do dia, né gente? Não tem como fugir E aí 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 Minha cara de sono tá triste, né gente? Mas não tem como Mas não tem como É isso Realidade Fiz aqui Porque me bateu uma fominha E eu queria um trem prático Pra comer agora Aí eu fiz o de sempre Iogurte, whey, granola e banana Aí eu coloquei nesse bolzinho Vou comer pra depois eu ajeitar aqui a cozinha Eu confesso que eu achei que tava pior aqui, sabe? Então vai ser tranquilo Vou guardar as coisas da máquina Depois eu vou colocar o resto que tá na pia ali na máquina de novo Tem algumas coisas que eu vou lavar na mão Tipo as taças mesmo A gente sempre lava na mão Não gosta de colocar na máquina Eu quero lavar esse fogão também Passar um pano aqui no chão Aí eu preciso aguar as plantas hoje Não deixem eu esquecer, hein? Inclusive ganhei planta nova ontem Depois eu vou mostrar pra vocês Eu aproveito pra mostrar E contar quais são as plantas que eu tenho aqui em casa Que eu vi que vocês têm perguntado Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Pra dar uma animada Tá parecendo até que eu tô animada né Tô um pouco, mas nem tanto O pré-treino vai me ajudar É, tá parecendo, tá, vai... Pré-treino, calça meu tênis e bora Vamos lá. Eu falo, gente, no final sempre vale a pena. Por que um sábado sem sol? Sério, por que um sábado nublado é porque não tem graça? Isso é porque não tem graça. Eu quero superar um solzão hoje. Meu plano era o quê? Usar uma roupa colorida, colocar um óculos de sol, aproveitar o dia ensolarado, feliz. Gente, eu não gosto de dia nublado. Não gosto. Pra mim, sábado, tipo, tinha que ser pré-requisito ter sol, entendeu? Quem sabe eu visto uma roupa colorida só pra dar uma cor a mais pra esse... Não sei, não faço ideia do que eu vou vestir, na verdade. É que eu tinha pensado numa roupa num conjunto verde. Vamos ver. Vocês vão escolher junto comigo. Gente, essa iluminação aqui vai permitir o fim de um canal que nunca tem a Home Se Comigo por conta de iluminação, ângulo, que eu nunca consigo gravar. Gostei! E aqui, normalmente, é onde eu faço as minhas maquiagens mesmo. Eu tô aqui, ó, com a minha gaveta, enfim. Eu sempre faço minhas maquiagens aqui, tipo, em pé mesmo. Aí eu fico com esse espelho aqui e pronto. Rolei já na parede. Essa iluminação que eu mostrei pra vocês, vou deixar o link dela aí. E não é que o trem ficou bom aqui, gente? Vamos vendo aí como que vai ser. Mas aí, eu vou começar a fazer minha maquiagem aqui. Acabei de perceber que esse negócio realmente acabou. Esse aqui é o Booster Gin Oil Control, que faz parte, assim, do meu skincare. Aí eu uso aqui, depois que eu lavo o rosto, né? Enfim. Então, eu vou fazer uma make, assim, básica aqui. Make it sempre. Tô até de roupão aqui, toda chique, né? Assim. Passar o Booster, também, da Biang. Eu adoro. É um produto super prático, sabe? Eu gosto dele na minha pele, seca rápido. Mas aí, eu vou fazer minha maquiagem primeiro. Que daí, depois, quando eu estiver mais arrumadinha, assim, eu acho melhor pra escolher a roupa. Não sei, eu tava pensando de usar um short, uma blusinha e uma camisa. Alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falei do conjunto verde. Na verdade, o conjunto, tipo, todo, eu já até mostrei ele pra vocês. Eu nunca usei. Não sei se vai ficar bom. Agora, eu venho com o primer. Eu vou passar esse Glow Primer aqui. Também da Biang. Três produtinhos aí. É porque eu acho os produtos da Biang bem práticos. Não sei se vocês têm costume de usar, se usam aí. Inclusive, falando em maquiagem, agora eu já tô toda aqui. Blogueira de... Beleza, né? Mas é porque eu fiz umas compras de maquiagem. E, gente, eu confesso que eu nunca faço compra de maquiagem. Então, assim, eu não tenho noção nenhuma. Nisso, eu sou, tipo, péssima mesmo. Eu falo que eu sou ruim de fazer maquiagem e tudo. Mas, agora, comprar maquiagem, aí sim. O que acontece? Ou eu uso o que eu recebo, ou coisa que a minha irmã me deu. Então, eu realmente não tenho costume, assim, de comprar coisa, sabe? Por isso que eu fiquei pesquisando bastante algumas coisas. Mas aí, eu vou fazer o seguinte. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Vou molhar a minha esponjinha. Eu tenho gostado muito de molhar a esponjinha. Tipo, ela não fica molhada, né? Mas fica úmida. Úmida, eu não sei, né? Pra fazer a maquiagem, que eu acho que fica, primeiro, mais fácil até. Espalha mais fácil. E mais natural, sabe? Do jeito que eu gosto. Eu tô passando uma base aqui, só pra dar uma uniformizada na pele. Como eu já mostrei pra vocês, eu tenho o costume mais de usar só um corretivo. Mas aí, eu tô passando aqui pra ficar mais uniforme. E eu usei essa base aqui. Inclusive, uma das coisas que eu comprei foi base. Porque eu só tô com essa da Lancome. E ela já tá bem no restinho. E ela fica um pouco escura. Dependendo, assim, sabe? Então, eu tava precisando já de outra. Inclusive, aqui na testa, eu acho que eu passei muito, hein? Eu costumo usar mesmo a esponja aqui. Gente, eu vou no mais prático. E me contem, qual o canal, assim, de maquiagem que vocês costumam ver? Eu fui pesquisar resenhas, tipo, de alguns produtos que eu tava pesquisando pra comprar. Que eu confesso que eu tava querendo produtos com um custo-benefício, assim. Que fosse bom e que fossem baratos. Meu corretivo da vida. Esse aqui da Biang. Perfeito. Que é a cor 55W. Ah, aí fiquei vendo o canal da Jana Tafarel. Gente, as resenhas dela são boas, né? Eu tô achando ótimo falando de resenha aqui, que eu realmente não tenho costume de ver. Basicamente, eu acho que eu assisti alguns dela, assim. Quais que vocês veem, assim, tipo, pra pegar dicas? Mas, pra mim, a minha inspiração maior é a minha irmã, né? Que não fala especificamente disso. Que é a pessoa, assim, que eu mais aprendo de maquiagem. Ela gosta mais, né? Tipo, ela entende um pouco mais que eu. Ela sempre foi antenada nisso. Quando eu tô editando os vídeos. E até dica mesmo, assim. Eu sempre vou pedindo pra ela. Inclusive, pelo menos duas coisas das que eu comprei aqui foi por indicação dela mesmo. Então, eu super confio. Até porque a nossa pele não é tão diferente assim, né? A minha pele é um pouco mais escura. Mas, em relação à textura e tudo... Nossa, eu tô com minha espinha aqui. Tá até doendo na sobrancelha. Corretivo, vocês viram como que eu fui passando, né? Gente, não vou fazer um tutorial aqui. Mas vamos arrumando juntos, né? O Nathan ainda não chegou e eu ainda não almocei. E já são 2h26. Mas é porque eu chego do treino e não fico com fome. E aí, eu tô esperando, sabe? Dar um pouco mais de fome. Enquanto isso, eu vou me arrumando aí. Acho que antes de sair, eu vou comer. Eu vou comer um resto de risoto que a gente fez ontem. E tem uma carninha também que sobrou. Nathan fez um risoto de limão siciliano. Gente, que delícia. Eu adoro essas coisas mais ácidas, assim, né? Já comentei isso com vocês. Então, eu amei. Gente, vou fazer o seguinte. Vou deixar o link, tá? Dos produtos todos que eu tô usando aqui na descrição. E vou seguir fazendo a make. E aí, se vocês verem alguma coisa que querem, o link vai tá aqui. Fechou? E aí, se vocês verem alguma coisa? Terminei a maquiagem e agora eu estou aqui em dúvida. Como eu falei, eu queria usar uma camisa. Tô em dúvida aqui entre essas duas. Que é o seguinte, gente. Essa aqui é a que eu comprei pro Nathan. Era o buquerão de 20 reais. 20 reais. Eu não sei... No vídeo, o azul dela não tá tão bonito. Tá meio roxo, parece. Mas é um azul. Aquele azul que eu tenho gostado muito. Tipo, das capas de almofada ali. É uma camisa. Vai ficar bem grandona. Mas essa aqui também é isso. Essa aqui... Nossa, esse verde tá bem bonito, né? E essa aqui, ela vem o conjunto. Peguei aqui. Tipo, tem o conjunto do shortinho. Aí eu colocaria tipo um top, um croppedzinho. A azul, eu pensei que aí eu poderia colocar com esse short saia beige aqui. E aí, tipo, uma blusinha branca, alguma coisa nesse sentido. Nossa, parece que esse verde tá tão bonito, não tá? Gente, difícil. E não tem as respostas de vocês, assim, ao vivo, né? Devia ser ao vivo. Eu vou experimentar o verde. Tipo, se eu me sentir bem, eu vou com ele. Usei, na verdade, esse shortinho aqui, lá na chapada. Não, foi o short? É, foi só o short que eu usei. Não usei o conjunto, assim. Então, seria, acho que, uma boa oportunidade de usá-lo. Vou experimentar. Vou ver o que que eu coloco aqui por baixo. Mostro pra vocês. Ai, gente, conjunto aprovado. Eu vou com ele mesmo. Vou nem experimentar outra roupa. Que eu gostei muito. Eu gostei desse verde, sabe? Acho que pro dia fica legal. Aí eu coloquei esse cropped, que é bem essa alcinha, assim. E ele é de dar um nó aqui atrás. Nossa, esse... Já não pode ficar... Ixi, ó lá. Não, tem que arrumar. Depois eu vou fazer um laço. Mas aí, agora eu vou colocar os acessórios. E ver o que que eu vou calçar. Porque eu não vou de pantufa, né, minha querida? A vontade é ir, de não tirar a pantufa. Eu gostei muito desse conjunto. Ele tem um preço super bom. E é a qualidade bem boa, sabe? Tanto que vocês estão vendo que é estruturado, assim. Apesar de que ele é molinho, levinho e tudo. O que faltou, pelo amor de Deus, gente, foi um bolso nesse short. Nasceu pra ter um bolso aqui. Mas ok. Aí, aqui, acho que eu vou colocar um colarzinho, assim, só. Nem colocar relógio. Se bem que eu gosto do relógio, tipo, só pra estar olhando mesmo. Acho que eu vou colocar o Apple Watch aqui. É prático, sabe? Pra ver mensagem que chega. Aí, o que que eu pensei? De colocar a minha bolsinha marrom da JW Pay. A sandália marrom também que eu tenho. Talvez, até um sapato fechado seria bom. Porque se chuviscar, eu odeio. Odeio, gente. É uma coisa que eu sou chata. E eu não sou chata, tipo, com quase nada, assim. Mas sujar meu pé ruim demais. Mas eu só vou torcer que não chova. Porque eu vou... Acho que aqui vai dar super certo a sandália. Tem a preta também. Mas eu acho que preto pro dia a dia... Não sei. Não vai ser o que vai ornar mais aqui. Eu acho que o marrom vai ficar mais legal, não vai? Vocês também já estão cansadas de ver, né? Mas... A novidade é que hoje vai ser eu usando uma cor a mais. Que também é verde, né? Que não é uma cor tão diferente. Mas tudo bem. Ai, no cabelo, hein? Já, já eu penso. Tô achando que é minhas coisas da Amazon. Vou lá. Gente, a Amazon é tudo, né? Eu pedi esses trem ontem. Não sei, assim, se é. Mas eu acho que eu não tinha pedido nada. Além disso, então, algumas coisas ali devem ser. Depois eu abro pra gente ver. Gente, o que que eu vou fazer? Eu queria ir com o meu cabelo mais solto. Mas nem tão solto. Então, eu acho que eu vou prender assim, ó. Que eu gosto de fazer isso. Inclusive, ontem eu tava assim. Só pego, tipo, uma parte aqui da frente do cabelo. Tipo, uma mecha assim. Eu nunca divido tão certinho daqui, tá vendo? E de cá do mesmo jeito. Eu gosto de separar, assim, essas duas mechas. Porque senão o cabelo vai embaraçando aqui, sabe? Vou rifador com água. Porque aí fica mais fácil de alinhar essa parte aqui da frente. Que eu gosto dela bem alinhadinha. E de cá também. Eu tô aqui com o meu modelador e ele tá esquentando. Que aí depois, os cachos que tiverem mais desfeitos, assim, eu vou refazendo. Vou pegar um pouco de gelatina. Passar aqui. Venho com essa escova aqui. Gente, isso aqui ajuda demais. Depois que eu comecei a ter essas escovas, os penteados são outros. Sério. Facilita demais. As vezes a gente não consegue porque não tem as coisas que facilitam, sabe? E assim, uma escova é baratinha, né? Essa aqui mesmo eu comprei na Shein. Na verdade veio ela. Essa aqui, que é de baby hair também é muito boa. E uma outra. Eu confesso que eu até comprei porque elas eram mais bonitinhas. Mas eu vi o quanto são práticas. A que eu usava pra alinhar não era tão boa. E ela era grande demais, sabe? Não era tão prática. Era aquelas tem gold teaser. E eu não tava achando muito prático segurar ela mesmo. Essa aqui é uma escova, assim. É mais fácil de segurar. Eu pintei assim, mas aí depois eu venho fazendo o baby hair. E com aquela escovinha ali eu consigo alinhar mais mesmo, sabe? E amar. Gente, uma coisa. Tirar bem os cabelos que tão aqui, pra na hora de ir amarrando, não virar um bolo. Eu fazia muito isso. Há um tempo atrás, quando eu ia fazer esse penteado, sabe como que é, né? É por isso que separar as mechas antes é melhor. Sempre dá aquela apertadinha assim. Aí fica o cabelo solto, mais preso aqui, que fica mais confortável. Como eu falei, o tempo tá meio nublado. Então o cabelo não fica num bom dia, né? Já fica meio com frizz, enfim. E meu cabelo cresceu, né, gente? Como eu já passei produto, às vezes o que eu faço é só molhar essa escovinha. Tipo uma escova de dente mesmo. E vou alinhando assim, do jeito que eu gosto. E mesmo depois de ter amarrado, ainda dá pra alinhar, viu? Agora, eu precisava era tampar esse rabicó, né? Isso eu não sou legal mesmo. Vou pegar uma mechinha. Dá a volta aqui no rabicó. Eu não tô vendo nada, galera. Tá bom, é isso. Aí pra prender isso, eu vou prender tipo com uma piranha aqui embaixo do rabo de cavalo. Acho que não vai dar pra ver. Ô, a gente vai empolgando quando tá gravando, né, gente? Eu sou uma pessoa, me arrumo muito rápido. Você me dá meia hora, eu me arrumo, tipo, completa, escolho roupa e ir pra um lugar chique, sabe? Se eu for num lugar de boa, 20 minutos eu consigo me arrumar toda, bela, maquiagem, escolher roupa. Eu sou bem tranquila. Só que quando a gente tá gravando, parece que a gente vai empolgando, vai conversando. Não sei se vai querendo caprichar também, né? Mas eu acho que é legal trazer essas dicas assim. Até porque a maioria aqui do canal é mulher, né? Também quer essas dicas, né? A gente gosta de trocar essas dicas. Aí, gente, como faz diferença, né? Tipo, a diferença de como eu estou me sentindo agora. Da hora que eu tava, que eu comecei a gravar o vídeo, sabe? Que, tipo, eu tinha acabado de acordar, tava com cara de sono. Parece que o ânimo é outro, né? Nossa, esse fio, todo embolado, duro. Meu cabelo não tá precisando tanto de fazer cachos assim, mas eu gosto de fazer, gente. Eu me apeguei um pouco a um modelador. Esse aqui é da Taif. Eu vou deixar o link dele. Muito bom! Minha cunhada até que usou ele aqui, já pediu um pra ela. E ela tem o cabelo liso, mas ela super adaptou com esse aqui. Eu acho ele bem prático. Mas aí, eu tava falando, tipo, eu me apeguei um pouco ao modelador. Eu gosto do movimento que dá pro meu cabelo. Eu também sou meio desapegada, assim. Se vocês observarem, eu tô numa fase bem desapegada com o meu cabelo. No sentido, assim, de que eu uso muito penteado, muito coque, até mais do que eu deveria. Eu reconheço, né? Eu sei que vocês elogiam quando eu tô de cabelo solto e tudo. Mas, assim, gente, a minha vida hoje é muito mais prático, sinceramente, que eu muitas vezes uso penteado, sabe? Eu lavo o cabelo três vezes na semana. Então, muitas vezes, meu cabelo não tá tão legal, né? Eu treino todo dia. Já prendo ali. E eu confesso que eu gosto também do meu cabelo preso, sabe? Eu sei que a autoestima de muitas mulheres tá super ligada com o cabelo, né? Com o cabelão solto e tudo. Mas eu me sinto muito segura. Quando eu tô de cabelo preso, vocês acreditam? Parece que eu me sinto mais livre, assim. Tipo, não fico mexendo no cabelo e aí eu me sinto mais livre mesmo. É um assunto até legal de vocês me contarem como que é a relação de vocês, sabe? Com penteado mesmo, com coque. Eu tenho amigas mesmo que falam, nossa, me odeio de coque. Me sinto péssima. Não consigo me enxergar de coque. Como que é a relação de vocês, assim, com penteado? Porque eu tô nessa fase. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu me sinto mais segura, sabe? Com o meu cabelo mais preso. Do jeito que tá aqui hoje, é ótimo pra mim. Porque tá solto, mas tá preso também. Então eu não preciso ficar, tipo, arrumando o cabelo na frente, sabe? Isso me agonia um pouco. Eu não sei também se eu tô numa fase que eu não tô, talvez, 100% satisfeita com o meu cabelo. Sabe? Eu vou dando os meus jeitos, assim. Pra me sentir bem e pra usar do meu cabelo também. Porque, no geral, gente, eu gosto muito do meu cabelo, sabe? Eu acho que meu cabelo, ele fala muito sobre mim. E sobre pintar o cabelo. Que, como vocês veem, tá só nas pontas, né? Aqui a iluminação não tá tão boa. Depois, quando a gente tiver ao ar livre, talvez vocês vão ver melhor. Mas eu tô zero vontade de pintar. Eu acho que eu vou deixar, assim, e provavelmente meu cabelo vai voltar 100% natural. Eu não tô afim de ficar pintando mesmo. A raiz crescia, me incomodava muito. Então, eu ficava sempre nesse impasse. E eu sempre pintava meu cabelo lá em Unaí. Né? Não procurei ninguém aqui. Porque, realmente, não me deu vontade de pintar de novo. Na verdade, eu gosto muito do cabelo com as pontas, assim, mais claras. Vou almoçar agora, gente. Ah, eu já coloquei a sandália aqui. Gostei. Vou com a bolsa mesmo. Gente, chegou... Nossa, nem creio. O pó. Olha aqui. Ai, que dó. Chegou totalmente quebrado. Eu acho que dá pra colocar água e amassar, assim, né? Ah, não. Que bosta. Enfim, vou mostrar algumas das minhas comprinhas aqui. Não chegou tudo, gente. Mas, ó, uma foi um pó compacto. O que eu tenho ali da Lancome, ele fica um pouco escuro pra mim. Que eu usei hoje. Então, eu pedi esse da Dylos. Que, infelizmente, não sei se vai dar pra usar. Eu já usei esse pó e eu gosto muito dele. Pedi essa base aqui, ó. Da Elite Tint. Se tivesse chegado um pouco mais, eu tinha que usar a dela, né? Essa aqui é uma base que a minha irmã, inclusive, usa. E aí, foi uma indicação dela. Ela falou que pro dia a dia, assim, é super boa. Ela é da linha da Nina Secrets. Então, pedi. Vou testar e depois eu posso ir contando pra vocês. Isso aqui é uma coisa que eu tô super ansiosa pra testar. Isso aqui é um iluminador em bastão. Como eu falei com vocês, No dia a dia, assim, que eu gosto de passar só um corretivo aqui nas olheiras. Eu acho que passar só o iluminador e eu sou a viciada no iluminador. Como vocês estão vendo, né? Eu pensei que se eu passar esse iluminador, os iluminadores, assim, mais cremosos, vai ficar mais natural. Eu comprei esse aqui da Mari Saad. Eu tava em dúvida entre esse e um cremoso, eu acho que da Larissa Manuela. As pessoas falando dos dois. E os dois parecem ser muito bons. Assim, eu confiei porque as coisas da Oceane, eu me dou super bem. E aí, eu comprei esse aqui porque a linha da Mari Saad, eu sei que é muito boa também. Dizem por aí, né, gente? E aí, eu pedi esse aqui. Então, eu tô bem ansiosa pra testar, assim. Nunca usei. Vamos ver se vai ser legal. E pedi também essas duas telas aqui. Vocês sabem, eu tenho gostado de pintar. Aí, a maior eu ainda não pintei. Mas aí, eu já pedi essas duas, já que eu ia... Que eu tava pedindo essas coisas, né? Então, eu pedi mais essas duas telas aqui. Essas telas são baratinhas. Acho que foi sete... Sete reais cada. Então, já pedi aqui. E essas foram as minhas comprinhas. Gente, vocês não acreditam. O Natan chegou e trouxe o sol. Sério, tô muito feliz que agora abriu o solzinho. Vamos sair de casa. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maruque! Música Aqui é torcedor, gente! É torcedor! Um pouquinho! Música 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 Vamos lá? Música 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 Boa praxeira de dar agora! Gente, chegamos em casa Agora já são 8h40 da noite Foi super legal a experiência lá Tipo assim, eu e Nathan virou super fã A gente tava super torcedor lá Mas é porque realmente tava bem legal Porque a gente tava bem perto lá das jogadoras Inclusive eu estou com a minha pulseirinha aqui ainda Como que tira essa pulseira, hein? Cortar depois Então tava bom de ver o jogo Beach Tennis é um jogo bom de ver Eu tava até comentando com a Ju Vôlei também é um jogo que eu acho bom de ver Apesar de, assim, não saber nada Jogar, nem nada Mas eu achei o Beach Tennis legal também Gostei, tipo Se tiver outras oportunidades Vou querer ir também O evento tava super bem organizado Nós fomos porque nós fomos convidados Pela Decathlon Que tava patrocinando o evento lá Inclusive nós ganhamos cupom de desconto, viu? Então vou deixar aqui pra vocês aproveitarem também Cupom de desconto nas lojas da Decathlon Que inclusive Eu mostrei já pra vocês Uma roupa de treino linda que eu tenho De lá Então vocês vão gostar Né? O ponto de desconto é sempre bom Então vou deixar já pra vocês O jogo que a gente viu lá Foi a final feminina Tava jogando Eu acho que era italianas Duas italianas Com uma brasileira E uma venezuelana E a brasileira e a venezuelana ganharam Então ficamos super felizes A Ju falou que eu fui pé quente Que ano passado ela falou que foi E a brasileira Ou as brasileiras, não sei Não ganharam Então eu sou pé quente Chegamos em casa e o plano agora é o que, gente? Nós pedimos um sanduíche Vamos deitar ali Assistir um filminho Comer um sanduíche E pronto Gente, uma pausa Eu não lembro se eu mostrei isso aqui Que aí eu já troquei aqui Coloquei a cestinha Gente, eu amei essa planta aqui Ficou muito legal Achei que deu super certo aqui Aí eu coloquei o vaso branco aqui E tirei as flores que estavam Que eram artificiais, né? E deixei só os galhos secos Pra ficar mais nesses tons Assim Mas eu achei que o verde aqui Ficou perfeito Gente, a Ju e o Júnior Arrasaram Muito lindo Esse cesto eu comprei Na Sei Norte Aqui em Brasília E eu tô apaixonada Nesse canto aqui de casa Eu espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia Que foi mais tranquilo Mas eu acho que vocês Têm percebido assim Que a cada vlog Eu acho que eu tenho Ficado cada vez mais Próxima de vocês Então eu me sinto Cada vez mais à vontade Cada vez mais Conversando mais, né? Faladeira mesmo Acho que trocando Mais experiências também, né? E isso é uma coisa Muito legal É uma coisa que eu sempre falo Que aqui no YouTube A conexão é cada vez Melhor por conta disso Eu fico muito feliz Então a cada vlog aqui Eu me sinto realmente Mais amiga de vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse sábado comigo E eu vou esperar você No próximo vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal Se não tá inscrito Clica no gostei também Desse vídeo, tá? Se você gostou E é isso, gente Beijo Até lá Tchau Tchau